Oi pessoal, esse é o Oficina Nerd, eu sou o Michel e eu sou o Douglas, hoje a gente está aqui com uma customização do Darth Vader que foi feito e a gente vai mostrar para vocês em vídeo como ficou o tutorial, bem maneirão para a galera pegar aquele toyzinho lá feio e transformar em um action figure maneiro, é isso aí, ficou lindão, lindão, então bora lá, traz a vinheta! E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.